Motor Twin Can, eu acho que é um dos melhores motores da Harley, né? Mas tem que tomar cuidado, porque tem alguns anos que pode te dar uma dor de cabeça. Se liga aí. A Harley Davidson, quando lançou os motores Twin Can, foi uma revolução, né? Em 1999, a Harley Davidson aposentou os Evolution e começou a colocar os Twin Can. Na época que lançou o TC88, né? O motor TC88 foi o primeiro motor Twin Can, já com aquele sistema todo que a gente conhece até hoje, né, Junão? Que tá aí funcionando, mas o primeiro motor foi 88. E os motores 88, apesar de serem uma baita de uma evolução em cima dos Evolution, que continuam ainda sendo os motores mais confiáveis da Harley, né? Era muito melhor que o Shovelhead, que o Shovelhead, a gente já falou, que dava muito problema e muita dor de cabeça. Os motores Evolution praticamente salvaram a Harley Davidson da bancarrota, né? Porque os Shovelhead deram muito problema e a marca chegou a perder confiança no mercado. Então, quando a Harley Davidson retomou da MF o controle da marca, né? Quando os proprietários retomaram o controle da Harley Davidson, eles já produziram esse motor Evolution, que foi um motor que tava rodando até pouco tempo atrás, né? Que é um motor que é super confiável aqui, ó. Tô sentado em cima de uma 883 com motor Evolution. Lógico que não é o mesmo Evolution que a gente tá falando. Aqui é um outro Evolution, 883 cilindradas. É isso, 883 cilindradas. Por que o Twin Can nasceu? Primeiro, a lei de poluentes, na época lá dos Estados Unidos, começou a exigir uma série de coisas, inclusive a redução de ruído. Então, esse sistema, ao invés de ser duas engrenagens fazendo o comando e ter que fazer por corrente junto com esse tensionador, reduzia o ruído do motor também. Então, foi uma maneira que a Harley Davidson achou, apesar de ser sempre a Harley prezada por equipamento e por qualidade nos produtos que ela usa, elas usaram, cometeu um pecado ali, né? Usaram um material de não muito boa qualidade. Recado importante, hein? Você tá assistindo o Los Contes, cara. Los Contes é aqui do Junão Manzato e eu, Flávio. Então, tá curtindo o canal? Já deixa a sua inscrição aí. Se assistiu o vídeo, tá gostando? Deixa a sua inscrição e deixa o seu like também. Ou então, como eu falo em inglês, thumbs up, né? Dedão pra cima aí, dizendo que curtiu. E os TC-88 chegaram pra ser realmente um passo a mais. Motor mais potente, né, Junão? Com mais força, comando duplo de válvulas, tudo. Mas a Harley pecou nesse item que é os tensionadores da corrente do comando. 1999 a 2002. Esses anos aí do Twin Cam TC-88 tem que segurar um pouco a onda, porque o material que tava sendo usado nessas motos, principalmente na parte dos tensionadores de correia, além de serem muito afiados, eles também eram um material ruim. O plástico que fazia a tensão da correia de comando era muito ruim. Então, esses anos não foram muito bons. Em 2007 saiu os TC-96. Na minha opinião, e eu acho que na do Junão também, os melhores motores da Harley Davidson, né? Super confiáveis, motores fortes. E os tensionadores já foram trocados por um... Em vez do plástico que era usado nos 88, foi usado por um produto chamado... Um material chamado Delrin, que é muito mais resistente. Inclusive, porque aí o serviço de CANService, o serviço de inspeção e revisão no comando de válvulas, pode chegar até mais de 100 mil quilômetros, dependendo da moto. Então, de 80 a 100 mil quilômetros, já praticamente dobrou o que os TC-88 fizeram. Quanto aos motores novos do Milwaukee, ainda não se tem notícia dos problemas dele, com exceção dos 107, que estava dando aquela passagem de óleo do motor para a primária. Por alguns casos, aqui no Brasil não teve recall, mas parece que a simples colocação de um dreno eliminava o problema. Então, os motores são esses, não esquece. TC-88, de 99 a 2002, cuidado. De 2003 a 2006, ok. Mas sempre tem que ficar esperto e checar o comando de válvulas, o CANService, que é falado. Veja essas sapatas foram trocadas, veja a tensão delas, o estado delas, os rolamentos. Isso é muito importante estar de olho, porque se der, fale aí, meu amigo. Vai doer, né, Junão? Beleza aí, galera? Valeu aí, obrigado por mais esse vídeo. Não esquece de deixar o like aí, se inscrever no canal. Valeu aí, siga Los Contes. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.